Olá, tudo bem? Eu estou aqui em uma das lojas do grupo São Acedace, uma empresa japonesa que atua há 20 anos no mercado de vendas de carros. E te explico como funciona para você comprar um carro zero quilômetro, com financiamento diferenciado e com todas as garantias, direto da montadora, que são 5 anos de garantia do carro e 3 anos de chá quente. As taxas de juros aplicadas aqui é a partir de 1,9% ao ano e o financiamento convencional pode ser feito em até 120 vezes, sem entrada e sem bônus. Vou mostrar uma simulação de um Toyota Vox ZS Kiramec 2. Esse vem com nave, ETC, câmera de ré, monitor no teto, kit Aeroparts modelista. O valor desse que você está vendo no vídeo, com todos esses opcionais, fica a R$ 3,7 milhões. O financiamento da loja em 120 vezes, com taxa 2,9% ao ano, as parcelas ficam a partir de R$ 35.600. É muito importante na hora da compra você ter clareza dos juros que estão sendo aplicados. Tipo de contrato e tempo máximo de financiamento, pois existem muitas formas de fazer o contrato e você tendo clareza disso tudo, pode evitar complicações futuras. E olha só que bacana! Aqui você pode comprar carro zero quilômetro e personalizar com o seu estilo. Você tem à disposição diferentes itens para customizar o seu carro, com vários modelos de kits Aeroparts, multimídia e muitos outros acessórios, como esse Toyota Vox, todo equipado e cheio de personalidade. Outro diferencial do Grupo São a Service é que você tem todo o suporte e atendimento no seu idioma, facilitando a negociação e trazendo segurança para você. O Grupo São a Service também oferece um novo sistema de financiamento, que não precisa ter visto permanente e nem fiador, válido para a compra de carros novos e usados. Entre em contato agora mesmo com uma das lojas do Grupo e saiba mais informações e vem realizar o seu sonho!